E aí Galera, vídeo novo silenciando. Será que sai churrasco aí, pai? Entrou, você tá perdoado. Comprei um álcool sólido. Prático, sem fumar, sem cheiro. Vamos ver se funciona. Vamos ver se vai dar isso aí. Fiz uma gambiarra na luz. Vamos ver se dá sujeira. Quero ver se o cara vai conseguir limpar aqui. Vai ter que passar um produto químico. Isso, vamos ver se sai churrasco. Aí sim, ó. Será que vem coisa boa? Linguicinha da frigobis fortalecendo. Carninha. Chama, filho. Chama! Chama literalmente. Chama que tá tendo. Tá tendo, hein, Carlos? Tá tendo, hein, churrascão. Vai ter um champanhezão também. Aí sim. Aí sim a carninha. Pão de alho. Linguicinha, frigobis. Frigobis fortalecendo. Churrascão de quebrado. Ó, mano. Tá da hora a churrasqueira, hein, Carlos? Nossa. Primeira carne é nossa, pai? Primeira carne é toda, hein, mano? Faça as longas. Faltou um palitinho aqui, pai? Não, não, menos aqui. Já matou. O fogo nas coronas. Não brinde, faz a vida. Chama. 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 A mulherada tá fazendo arroz lá, pai? A mulherada tá cortando tomate, fazendo arroz. Deixa eu ver se tem arroz pra nós lá. Mano, todo mundo tá lá no churrasco. Acho que a Saíra já tá fazendo a livezinha dela. Vamos comer churrasco? Ou vai ficar na live? Terminar que eu vou lá. Terminar, vamos comer? Ouve que tu aí. Comeu já? Já. Bora, 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 bora. A mãe dos Tchola aqui tá com nós também aí, ó. Você que não conhece a mãe dos Tchola, tá aí, ó. Vamos fazer um brinde lá com a rapaziada, né? Comprei um champanhezinho de quebrada. Cadê o champanhe de quebrada? Aí. Um brindezão aí. Uh, champanhe de quebrada, filha. Quintal do... Vamos lá. Vamos lá na minha casa. Caralho! Então é isso aí, rapazada. Vamos fazer uma comemoração aí, ó, rapaziada toda aí, ó. Comemorar, Muralho? Bora, pai! Bora? Vai! Entendeu o vinho? Tá aí, pai. O japonês aí tá com nós. Bora, bora, bora. Segura aí, pai. Segura aí. Se não me acertar, tá bom. Vai, tá no meio. Aqui é o Murale. Aqui é o Murale. Mira no Murale. Mira na macaxeira aí. Mira, ó. Rebate na macaxeira, Murale. Vai, Murale. Rebate, caralho. Guarda o desafio aí. Cara, se eu for dar cinquenta, ó. Se eu for dar cinquenta, ó. Se eu for dar cinquenta, eu vou. Ixi. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí, cara. Isso aqui vem um brinde pra todas as pessoas que desacreditaram de mim. Achando que eu não ia chegar onde eu cheguei. Um brinde pra você. Pra nós. Saúde. Saúde. Pô, não pode ser drogas? Tá com medo, Beto? Tô. Balança, cara. Não, balança não, cara. Ih, acho que isso aqui não vai dar fazer pum, não, véi. Dá na cara do médium. Sacou? Sacou? Esse aqui é de quebrada, pai. Isso aí, vai estragar, caralho. Vai ter uma parada toda, bicho. Balançar bem. É, acho que esse aqui é de quebrada, Murale. Não é um sundão, não, véi. Deixa na ponta, ó. Deixa na ponta o bagulho. Se tem quebrada que tem mais pressão é o vidoso. Tá duro pra cá. Tem nenhum de prédio. Não, pô. Pera aí. É que é de quebrada, pai, pô. É mais cereal, hein? Não, não. Ai, 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 ai. Tá tirando só um pouco que a honra é nossa, né, pai? É. Tem sete anos de azar, né, pô? Ah, vaya. Ixi, 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 ixi. Deixa eu gravando, Calma aí meu dedo vai junto. 20 horas depois, 3 dias! Caralho Comprou um xandão nessa porra Vamo lá Comprou um xandão ali pai Pera que nós vamos comprar um xandão Vou ali comprar pai, ta errado isso Chacoalha essa parada aí É de verdade, será de brinquedo Nossa porra aqui de quebrada pai Cortou, abre Vai vocês Vão caramba É da quebrada Você tira de azar agora É que essa porra herde Olha aí Um brinde pra nós aí Mas vai ter outro brinde pai, isso aqui não foi falso Deve comprar um xandão Comprou um xandão ali né pai Vamo dar um grau aqui pra rapaziada Todo mundo copo descartável aí Vamo dar um gorózinho Vamo brindar Vamo brindar Vamo brindar, vamo brindar o dia de hoje Que é história Vamo brindar Vamo brindar Vamo brindar Vamo brindar Brasileiro Mas é só o morador né pai Só tem morador aqui Bora 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 Tem que dividir mais isso aí pai Não vai ter que Vai pai, só pra dar um Você vai morrer? Bora, bora, bora Bora, bora pai, eu vou brindar aqui Segura aqui, grava aqui O que fica nóis? Bora, bora, bora Bota um acionário na área Caralho Bora aí, bora, é quem tá com o corpo aí, vamos na frente aí Bora, bora brindar Bota em cima, bota em cima Um brilha, um brilha Um brilha vida, um brilha Aeeeeee Um brilha com a gravida Corona padrão, é assim É bom, hein? É gostando mesmo É melhor que estouro, melhor que estouro É muito bom, só que ele fez estouro Dá bola aí, fica ali, só Deixou não Bom pra caramba Bom pra caramba, velho Gostou? É barato, é melhor que chama de dó Eu estou olhando de relance, ele me lembra o Aquila Não deu nada, né? Brinde o Fels Que que é isso aí pai? Vim conhecer a casa, né? Trouxe champanhe pra nós aí? Já vim com os peces já Caralho, isso aí sim, é nosso? Caralho, só grava aqui pra ver essa porra Já abre essa porra aí, já vamos comemorar Comemorar a nave que está ali embaixo É, quebrada venceu, como você fala, né? Velar, né pai? É lançamento que é? Lançamento, né? Um dos lançamentos aí da Range Rover E a Lambo, chega? 2021, 2022, né? Vambora Vamos abrir aí pra ver Vamos ver se é melhor do que eu comprei Eu comprei um de quebrada ali Aí o bagulho Aqui ó Aí é tiro de fuzil, filho Cara, até eu me assustei Olha aí Tiago, não é diferente, o outro ganho Daora Um brinde pra nós aí, ó Aqui nós brinda de copo descartável Aí sim, mano, aí é raiz Champanhezinho? Os caras do Free Fire, pai Fala pra galera quem é você aí, pai É o Ratti, vem de onde esse apelido, pai? Do Chaves Do Chaves Pera aí Um brinde a vida aí, mano Daora Quebrada venceu e vai continuar vencendo Vai gravar o carro dele ali, pai Que carro é aquele avelar, mano? Maluco Um brinde aí, pai Vamos brindar aí, ó Saúde aí pra nós, quebrada venceu Quebrada venceu, chegou no champanhe com nós Vai champanhe? Vamos brindar? Vamos brindar Vem dar aqui, ó Cadê ele? Cadê o seu copo? Cadê meu copo, Saúde? Pega ali um vazio Churrasco Churrasco tá como, fellas Churrascão tá como, pai? Liga aí seu airdrop Até o Thomas coloca o nós aí, pai Rapaziada, o dia que sair esse vídeo Entra lá no Instagram e procura a foto que a gente tirou hoje Pesada? Ficou da hora Mano, se liga, rapaz Todo mundo aqui, ó Você que é o culpado, pai Você trouxe drogas, pai Mandei setenta flexão, né? Sem parar, né? Sem parar, trouxe vodka pra nós aí, ó Uma hora da manhã Os cara tá com Thomas aí Toma o Whey lá, mano Faltou o Whey, né, pai? Tem frutapa, hein, pai? Pé treino É, pré treino Moneirada tá aí, ó Duas horas da manhã, fellas Duas horas, não Uma hora Aí, Dani, os cara tá te arrastando, hein, pai? Falando o quê, pai? Falando o bagulho de MC de sofá Que você tem a responder Hoje nós vai tá com o quê? MC sofá tem like Família, o bagulho é o seguinte Eu vim de três show No dia que eu tava no sofá Eu resolvi descansar Mas se vocês... Olha, é nóis É maravilhoso Aí, ó Hoje não tem sofá, né? Os cara tá coma, pai Olha lá Olha o Thomas Vai no Instagram do Thomas lá Olha lá Tá levando o esporro da mulher Tem like, pai Coronavírus, galera Se cuida e fica em casa Se cuida, é nóis Tô bem louco, tô feliz Tô na mansão maromba Tô louco, tô louco Olha o culpado aí, ó Colocou nóis Tá comendo, fi Onde nós chega, ela faz a diferença Felizão, Fela Mansão maromba Tamo junto, ó Ô, Tiola Tá bebendo não, né, pai? Tá doido? Bom mesmo Que foi? Ai, tô muito louca, gente Louca do quê? Oi, Tiago Tiago, ó Olha o cara comendo Dá pra pular o sômeu que não passa mal Ele é puro, viada Ele é a mesma fita que nós Cê é louco Tá com nós, aí o Wezer Alemão Olha os caras gravando a Cindy ali, o Davi Quero ver o que que eles estão gravando O que que vocês estão gravando aí, pai? A gente tá gravando aqui sobre o churrasco da quarentena da Casa Maromba O que que você achou do churrasco? Eu gostei Me embebedaram, filho da puta Tô louco, caralho Bateu a bruxaria no Toguro, Toguro vai ter Ah, champanhe Tomei três champanhe Tô felizão, fellas Bateu a bruxaria no Toguro, Toguro vai ter Bateu, bateu, bateu Aí o culpado aqui, ó Chegou com dois champanhe com nós Fidelizou o Wesley Alemão Moleque é brabo, pai Agora que vai começar o pé treino, pai Bora, pai Quer ir na dega ali? Agora Então vamos, demorou isso mesmo A Cindy, Davi Olha os caras aí, tá bem louco Sayuri É isso mesmo? É isso É isso É isso Você quer ir na onde, pai? Na dega Na Massa Maromba Você é o cara mais online da internet, pai Mano, é três horas da manhã, velho Eu vejo você três horas Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, mano É duas horas da manhã, velho Olha os caras, mano Arrastando lá na quebrada Gritando Sumendo Bora, 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 bora Mano, esse churrasco deu coma, mano Tô bem louco de champanhe, pai Agora eu tô trazendo minhas malas, hein, mano Vai morar aí, pai? Ô, essa casa aqui é uma beleza, filho Essa casa aqui é demais Alô! Legal Imitações É na Samaromba, falou? Na Samaromba, pai Curtiu? Ainda bem que ele atualizou o nome Ah Mansão Maromba, pai Mansão Maromba Me deram o goró, me deram o champanhe Saiuri Peraí, eu quero saber, Saiuri Você tá em casa? Com certeza É isso que você quer pra sua casa? Claro É isso que você quer pra sua vida? Com certeza Certeza? Eu não saio da minha casa Não é difícil querer isso pra sua vida Até eu quero isso pra minha vida Olha lá, sua irmão sofá Que que não quer isso pra sua vida, filho? Tem loira do sul que tem like, galera Não, mas o sul tá o hype, tá ligado? Minas também, mas o sul é o hype Então deixa do... Mano, me... Vamos vai parar na beca agora pra pegar a pina Bora, bora, bora Galera, me deram o champanhe, eu tô bem louco Eu bebi, não? Não, não bebi o coco O que? Não bebi o coco Tá zoando? É Mano, é duas horas da manhã, pai, olha os caras, pai Aí, alemão Peraí No seu apartamento dá pra gritar assim, pai? É por isso que eu tô aqui O que falta lá eu achei aqui, pai Bora, 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 bora Tá bem? Tô bem, mano Tá feliz? Tô muito feliz Bora, merece, Fela Primeiro churrasco da Mansão Maromba Nossa, eu tô feliz com ela, velho Tô felizão, tô felizão Tô felizão Quero ver os vizinhos, né? Os vizinhos vão arrumar como? É isso aí Tá aberto Mano, Wesley, montar como, Felas? Olha lá Tá de... Nem sei que carro é isso Quem dispõe esse carro, Felas? Tô finalizando o vídeo Queria deixar bem claro a felicidade que eu fiquei no vídeo Né? Champanhe Felizão Felizão, 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 Felas Felizão, né? Queria agradecer também Todo mundo que tá junto Todo mundo que acompanhou minhas lutas Minhas conquistas Minhas perdas também Né? Tudo que passou aí na minha vida Então foi um momento de comemorar De agradecer também Queria pedir desculpas aí Pra quem me interpretou mal Esse churrasco Essa confraternização Mas... Um momento crítico que o mundo tá vivendo E a gente comemorando, né? Mas foi com a galera da casa Né? Aquela galera da mansão Galera que mora ali Um outro que veio Outro grupo Tô colando E... Feliz, mano Feliz Felicidade total Né? Felicidade Feliz... Mano, feliz Porque eu passei por muitas dificuldades Tô passando pra eu chegar onde eu tô hoje Muitas coisas ruins, ruins, ruins Eu não gravo, sabe, Felas? Que aconteceram pra eu chegar onde eu tô aqui hoje, né? Apesar de você ver eu gravando tudo Tem coisas que eu gravo, familiares, né? Que eu tô passando aí Que... Eu falo só por cima Mas... Eu tô passando por uma situação difícil aí Com meu pai Nessa casa E... É uma... É uma glória, né? Eu tá ali Comemorando com vocês Porque só eu sei O que eu passei pra... Pra chegar onde eu tô hoje, galera Então... Esse churrasco aí foi pra vocês também E felizão, Felas Espero... Seguir firme Não desistir E agora a gente tem que ser unido, né? Pra passar dessa... Essa crise que vai rolar aí, mano Tanto emocional, financeira E... Da saúde pública, né, Felas? Então... Fideriza... Tamo junto A gente vai sair dessa Tô feliz, mano Apesar de tudo aí De todas as notícias ruins Que tá acontecendo pelo mundo É... Tá... Nossa mansão marom vai tá finalizando, né? Daqui um mês mais ou menos acaba E eu quero passar por isso aí, Felas Espero a gente passar também pra essa... Essa parada do vírus aí, mano Tamo junto Fideliza, Felas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau